Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma das utilidades de se poder colocar uma imagem bem grande no WordPress. Na aula passada que eu mostrei para vocês, aqui no card, aqui em cima, você viu como permitir que você colocar uma imagem maior, como que você faz para poder colocar uma imagem bem grande no WordPress. Ele tem uma limitação no WordPress 5.3. Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês uma das utilidades de se poder colocar uma imagem bem grande. Vou criar um slide para para layout, um slide de portfólio. Tá bom? Então fique comigo para a gente começar essa aula de hoje. Então pessoal, aqui eu já estou com o plugin Disable Big Image Press Hold. Já está aqui instalado. Se você perdeu a aula passada tem aqui no card, eu mostrando para vocês como que se instala ele. Bem facinho. E aqui a gente já tem algumas imagens da nossa biblioteca de mídia. Eu já estou com o Elementor aqui ativado. Ele vai ficar desse jeito aqui. Você podendo passar com o dedo e a imagem vai ficar bem mais bonita. Ela vai ficar com o padrão aqui embaixo. Com esse padrão aqui. Ela não vai ficar toda tortinha. Então eu vou editar essa página aqui. Já deixei ela pronta para a gente poder fazer a aula mais rápido. Eu não gosto de ficar rolando muito. Eu sei que vocês têm pressa. E o tempo é dinheiro. O tempo é importante. Ninguém mais tem tempo para ficar perdendo. Então eu vou editar aqui. Vou apagar essas outras imagens daqui. Eu estou usando o Elementor. E o Elementor Pro. E aqui para fazer esse slide eu usei o JetElements. Se vocês não tem ele. Se vocês não tiver ele. Você pode usar algum site para comprar ele com licença GLP. Que é bem mais barato. Então eu tenho ele aqui. Cadê ele? O JetElements. Vamos procurar ele. Esse aqui. Estou usando ele aqui para fazer aquele slide. Mas você pode usar outro slide da sua preferência. que é só por gosto mesmo. Aqui esse slide ele coloca esses títulos. Eu vou apagar esses títulos daqui. Que ficam aqui só para ficar feio. Não vou usar nenhum desses títulos aqui. Porque no meu exemplo vai ser o layout. Não vai ser um outro tipo de... Não vai ter informações aqui. Então vamos tirar todas essas imagens dali. E eu quero tirar essa thumb aqui de baixo também. Vamos procurar ela aqui embaixo. Cadê essa thumbzinha? Aqui. Então vamos desativar ela aqui. Vai sumir. O que é o problema de você colocar várias imagens? É uma coisa que eu senti essa semana que eu estava fazendo para a empresa que eu trabalho. Eu tinha que criar um slide de imagem. Só que ele não poderia ter as imagens maiores e menores. Porque ficava distorcido. Eu vou mostrar para vocês o que acontece. Essa imagem aqui por exemplo é uma imagem pequena. Eu vou colocar uma imagem bem grande aqui. Eu dupliquei aqui. Quando você clica nessa imagenzinha você duplica. Eu dupliquei aqui a imagem. E eu vou colocar uma imagem bem grande. A primeira eu vou deixá-la bem grande. Eu vou pegar aquela imagem do nosso exemplo passado. Que é aquela imagem de 5 mil pixels de altura. Vou colocá-la aqui. Está vendo que ela não aparece a imagem inteira? Por que não aparece? Porque eu tenho que estar com ela setada aqui. Eu tenho que estar com o tamanho dela marcado. Senão não vai aparecer a imagem completa. Ela só vai aparecer um pedaço. Isso é um problema. Porque a hora que eu setar o tamanho dela. Eu vou distorcer essa de baixo aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Então aquela imagem lá primeiro não está aparecendo. Eu vou colocar o tamanho completo dela. que é 5, 5, 1, 0, 7. Ele vai ficar com a imagem inteira. Aqui está um pouco feia. Porque a imagem não está toda configurada aqui. Eu vou colocar aqui. Com o tempo. Ele está distorcido um pouco ainda a imagem. Mas eu vou arrumar depois para você. Aqui onde está large. Eu vou colocar a imagem completa. Tela cheia. Está vendo como melhorou? E aqui eu vou colocar também. Para ele ficar esticado. Agora a imagem já ficou bonitinha. Já está toda bonitinha aqui. Essa imagem. Essa primeira ali. E a segunda está ficando legal. Por quê? Porque a segunda não está esticada. A segunda é grande. Mas está vendo que aqui tem um buraco. Um buraco bem grande aqui. Aqui em cima. E aqui embaixo também tem um buraco. Ela não ficou alinhada com o topo. Eu vou atualizar e vou mostrar para vocês como é que está. Aqui antes, né? Eu vou atualizar agora. Aqui está a imagem grande. E aí eu vou dar um espaço aqui e vai aparecer outra imagem. Olha, é uma imagem bem bonita. Só que ele não fica grande. Ele não está legal desse jeito. Eu estava com um problema muito grande com relação a isso. Porque as imagens que eu estava colocando estavam ficando distorcidas. Eu vou colocar uma imagem menor aqui e vou mostrar para vocês. Essa aqui, por exemplo. Ela não tem todos os pixels que tem naquela outra imagem, né? Vamos ver se essa aqui é menor. Essa aqui é menor, ó. Bem menor. Eu vou colocar ela lá para a gente ver como vai ficar o comportamento. Ele não fica certinho, tá? Ele vai ficar distorcido. E isso é um problema bem sério. Porque se você vai fazer um layout, você vai que fique totalmente perfeito, né? Totalmente alinhado. Coloquei ela aqui. E vamos lá. Vamos atualizar aqui para vocês verem como que fica o comportamento. Aqui é a imagem. E vamos colocar a outra. Está vendo que não ficou certo? Não ficou perfeito? Está distorcida, está bem feia, né? Qual que é o jeito que eu encontrei para contornar isso? Existem várias maneiras. Você pode usar por CSS, você pode usar por JavaScript, achar um outro slide. Pode fazer mil maneiras assim. Mas o que eu achei para contornar isso de uma maneira mais fácil e bem mais rápido? Eu tenho aqui o nosso layout aqui, né? Nossa imagem grande aqui. Eu vou pegar lá na nossa pastinha. Aqui é a nossa imagem. Eu vou vir aqui com ela. A mesma imagem. E vou jogar aqui. E vou esticar ela até encaixar aqui. Até encaixar daqui a imagem. Agora a outra eu vou deixar certinho também. Pronto. A imagem vai ficar bem certinho. E vou colocar mais uma depois para a gente poder ver como que vai ficar bem bonitinho. Aqui embaixo onde está azul eu posso trocar a cor, tá? Eu posso colocar uma outra cor. Branco, por exemplo. Então eu vou exportar ela aqui. Vou exportar a nossa câmera também. Aqui eu vou colocar a imagem. Combo 2. 3. E vou pegar mais uma imagem aqui e vou colocar aqui. Se você não tiver o Photoshop, você pode usar o Canva online, tá? Você pode usar. Tem vários sites que é gratuito e você faz online mesmo. Então eu vou exportar aqui. Eu exportei, né? Agora eu vou lá no nosso site. Vou duplicar aqui. Vamos pegar as imagens. Deixa eu apagar essas imagens aqui. Então só atrapalhando. Eu vou pegar as 3 imagens que a gente fez agora. A imagem já subiu aqui. Eu vou colocar ela. No primeiro slide. Agora eu vou colocar no segundo. E vou colocar no terceiro. Vou atualizar. Eu não fiz muita estilização aqui para não perder muito tempo, tá? Essa estilização que você mesmo pode fazer. Fica até mais fácil. Nesse caso aqui, as imagens, elas têm o mesmo tamanho. Mas se você for usar uma imagem que seja muito grande. Vou pegar uma imagem bem grande aqui. Pode ser interessante para vocês entenderem melhor o que eu quero dizer. Eu vou pegar essa imagem azul aqui e vou duplicar ela. Só para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Vou apagar essa imagem de cima. Eu vou duplicar essa imagem aqui. Vou duplicar ela e vou deixar bem grande. Vai ficar feio aqui, mas é só para vocês terem uma noção, tá? Está enorme a imagem. Então vou colocar o número de 5. E é nesses casos que eu preciso de uma imagem bem esticada. No caso, uma imagem bem comprida, tá? Para esses casos que você precisa fazer esse tipo de recurso que eu fiz agora. Se essas imagens forem iguais, não tem necessidade. Porque daí são iguais, não porque você vai criar uma imagem maior, né? Então aquele fundo branco, aquele fundo branco aqui, ó. Esse fundo branco vai servir para alinhar as imagens para você. Então vai facilitar o seu trabalho na hora de editar. Porque não vai ficar distorcida as imagens. Ele vai salvar aqui e a gente vai visualizar lá como que ficou. Está em imagem, está bem grande. Agora a gente pode passar com o teclado. Ele troca para a gente. Não ficaram distorcidas as imagens. Olha que legal que ficou. Eu gosto desse slide porque você pode passar com o teclado, tá? Vários deles você não passa com o teclado. Caso você precisar fazer um layout e mostrar uma apresentação e mostrar para o cliente. Assim fica bem bonito. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Se vocês gostaram, compartilhem com os amigos. E semana que vem tem mais vídeo. Até mais!